O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo vêm. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua e Tua glória para Tua sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, festilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para anunciar no meu retorno. Eu sou emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar e indumentar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em todo o Sol. O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do Néstor com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo, acorda-te, ignorante, desperta-te, sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exigiu milagres. O maligno disse, enquanto eu revoava dois mil anos, se és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é o lulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onde presente os ministérios e potente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitas virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24. E os lobos em pele de ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo Jesus. Antigo e obsoleto, fizeram prodígios, enganaram-me, e com o fruto da chantagem do dízimo e a venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. Para diferenciar-me deles, meu Pai me reenviou com um novo nome, Inri, Apocalipse 3, versículo 12. Inri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me humilhavam, quando se cumpriam as escrituras. Inri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jogo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, pois eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se veres em alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável, o erro não está em mim. E se não mandou da ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando sai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurado sois vós, vós que me escutais, porque eu sou os falhos que escutam o meu Pai, que é em mim. Que a paz seja com todos meus filhos. Vamos agora à primeira pergunta, que é de Anderson Ako. Por que Deus criou o mundo há tanto tempo atrás? E também queria saber se o Inris esteve reencarnado antes de dois mil anos atrás? Primeiro, meu filho, que o Senhor, meu Pai, criou o mundo há tanto tempo atrás, na sua ótica, mas na ótica dele, que é eterno, e na eternidade o tempo não conta, foi ontem. Foi ontem, aliás, que Ele criou o mundo. Ou alguns minutinhos atrás. Para o Senhor o tempo não conta. Aqui na Terra o tempo conta. Para o Senhor, não faz nem um segundo que foi crucificado. É bom que compreendam a diferença entre o plano terrenal e a eternidade. Onde o tempo não conta. Por isso que eu sempre digo, inclusive, que o Senhor não é escravo de calendário. Quando Ele estabeleceu os sete dias, seis dias para a filiação e o sétimo para o descanso, foi para os homens. Para o homem ter um dia de descansar. Mas não que Ele precisou descansar e nem que Ele levou seis dias ao longo do mundo. Pode ser seis trilhões de anos então não dá para comparar em termos de calendário a criação do mundo. Mas eu tenho mais uma pergunta no ponto dessa. O que é o que aconteceu? E também queria saber se o Inris teve reencarnado antes de dois mil anos atrás. Obviamente que não, né, meu filhinho? Eu estou voltando aqui e agradeço ao Pai por ter me dado esse tempo em nível terrestre para voltar e espero quando partir daqui não vim lá no mínimo mil anos eu quero ficar fora daqui. Tá? Perdo. Porque foi antes de dois mil anos. Ele está perguntando as outras encarnações. Antes de dois mil anos. Ele falou leia de novo. Ele também queria saber se o Inris esteve reencarnado antes de dois mil anos atrás. Antes de dois mil anos. Achei tão... Desculpa, franquese, tão absurda a pergunta que é por isso que eu pensei que fosse dos últimos dois mil anos. Porque no início da minha dissertação eu falei que reenganei com Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois como Jesus e agora como Jesus. Então eu tinha explicado isso. Por isso que eu pensei, cheguei a pensar que ele queria saber se eu reenganei depois da crucificação. Porque não é que eu falo sempre que eu sou o mesmo, que eu reenganei com Noé, Abraão, Moisés, David, etc. Depois como Jesus, esse etc. Tem um leque de reenganações. Então, está explicado. Espero que compreenda e que não se ofenda com a minha franqueza, com a minha sinceridade. Valmir Klauman. A Mãe Natureza está reagindo à ação da humanidade. Como trabalho na agricultura, devo recorrer a seguros contra tempestades? Posso pedir ajuda ao Altíssimo para proteger minha lavoura ou a Mãe Natureza reage globalmente? Deves fazer as duas coisas, meu filho. Se existe viabilidade no contexto socioeconômico contemporâneo para que faças um seguro para a tua lavoura, não abdique. Não seja ingênuo, faça. Porque agora, na sequência, peça ao Altíssimo para que te proteger. do lado, pedindo ao Altíssimo ele te dar recursos, inclusive para pagar o tal seguro, se a tua região for atingida. Do outro lado, de acordo com a tua fé, pode sim, de acordo com a tua confiança nele, pode sim ser poupado de uma avalagem, de uma tempestade, enfim, chuva de pedra, de granizo ou até seca. Confie sempre no Altíssimo. Ele sempre atenderá as tuas súplicas. Tenham todos a minha paz. de Minas Gerais, via Facebook. Ingrid, por que no seu trono tem um triângulo com uma bola dentro? O que significa? Bom, o primeiro que o trono foi feito sob a ordem do Altíssimo. Essa pergunta eu vou responder por completo, que é para não deixar dúvida. eu jamais estaria aqui sentado nesse trono, jamais, me sentiria legitimado se eu não fosse o sacerdote da proscrita Igreja Romana, que quando eu fiz a Revolução em Belém do Pará, ele jogou uma cadeira, como podeis ver nas fotos na internet que estão lá dispostas, no intuito de me derrubar o altar. E meu pai mandou que eu usasse essa cadeira, que eu peguei e ela leve como uma pena para sentar, como podeis ver na sequência de fotos que estão expostas no Espírito Podor Bomberto. Então, aí, quando eu sentei na cadeira que ele jogou para legitimar esse trono, meu pai disse assim, senta-te, porque essa cadeira simboliza o trono que haverá no meu altar quando o meu reino estiver formalizado na terra. E eu sentei na cadeira, como podeis ver nas fotos que estão lá expostas, e na sequência continuei o meu discurso, já sentado na cadeira, simbolizava esse trono aqui. Aí, meu pai, mais tarde, disse que esse trono tinha que ser organizado por alguém do povo, e que ele tinha que ser mais estabelecido, ser tingido de branco, porque na Bíblia está escrito que o trono do meu pai seria de branco. Esse trono é dele, seria branco. Esse trono é dele. Cada vez que eu venho aqui no altar, eu invoco ele a andar e subir como se eu estivesse pedindo licença, porque é a ordem que ele me deu de usar o trono. Agora, quanto à simbologia aqui, isso aqui simboliza o mundo. O mundo, esse círculo do mundo simboliza. A cruz, pequena cruz, lembrando que eu sou o mesmo, o esboço da cruz, da estrela da vida, e o triângulo que corresponde à Santíssima Trindade e o olho que corresponde, o olho que tudo vem da Santíssima Trindade. Há quem diga que os maçons usam também seres usados bem-aventurados, sinal que eles também estão sendo vigiados pela Santíssima Trindade, pelo olho divino, que simboliza o olho do meu Pai. Isso aqui não é para ninguém adorar, né? E sim, é um símbolo, é uma simbologia, como o trono, como todo o tempo. Aqui está escrito Agnos Dei e Leo Yudai, que está lá na Bíblia escrito que eu iria sentar justamente no trono do meu Pai. e aqui Agnos Dei, que quer dizer Cordeiro de Deus e sem haver contradição, está escrito aqui Leo Yudai. Pode aparentar, paradoxo, mas não é. Porque Cordeiro de Deus sou quando os filhos dele vêm aqui me perguntarem e eu ensino e reverentemente me escutam e aprendem. Leão de Judá toma o lugar do Cordeiro quando aparece algum gaiato, algum fariseu, algum jumento, algum jegue que venha me insultar. Daí o leão ocupa o lugar do Cordeiro e meu Pai, que é o Senhor do Leão de Judá, profere palavras duras, contundentes para expelir o meu mano. Tudo bem, tudo no ano. No meu interior só passa. Mas daí ele é obrigado sim, como a Lua de Lama eu chicotei os vendilhões do templo, diz assim, transformaste-se a casa do meu Pai num corrigo de ladrões. Então é a hora do Leão de Judá se manifestar. Assim como também disse a dois mil anos em Jerusalém, naquela hora não era eu falando, e sim meu Pai simbolizando o Leão de Judá. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis juntar teus filhos como a galinha recolhe o bardazado os seus pintos e tu não o quisestes. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque eu vos digo, desde agora não me tornareis a ver até que digais bendito que vem em nome do Senhor. E hoje, até hoje, ela está cercada de exército por todos os lados e a paz é enviada porque só haverá paz com os habitantes daquelas idades disseram unânimes numa só voz bendito o que vem em nome do Senhor e por isso que ele disse para eu transferir o Reino de Deus estabelecer o Reino dele na Nova Jerusalém do Apocalipse 21 que é aqui em Brasília a Nova Jerusalém do Apocalipse 21. Espero que ele tenha compreendido tudo e cada vez alguém aí outra coisa aqui é a espiga de trigo simbolizando o pão da vida e aqui está a uva que simboliza que eu disse que voltaria a beber do fruto da videira somente no Reino do meu Pai então está aí o fruto da videira aqui estão as quatro fases da lua por isso não precisa explicar já está explicado não é meus filhos tem um todo na minha parte lembrai-vos sempre examinem na internet para ver como meu Pai inspirou o sacerdote quer dizer o sacerdote pensando que estava me agredindo com aquela cadeira para transformar para oficializar para legitimar o trono do Senhor na casa do Senhor aqui em Brasília onde está formalizado o Reino de Deus quem quiser crer crê quem quiser compreender compreenda ninguém é obrigado a crer mas é a verdade é a ordem do Altíssimo Assusto quer dizer suprema ordem universal da Santíssima Trindade suprema porque a ordem veio dele universal porque ela espalhará a luz do Senhor por todo o universo por toda a Terra Santíssima Trindade porque ele é meu Pai que é em mim eu que sou filho dele o primogênito nada nada de lucro em ser o primogênito fiquem sabendo que é até um peso peso muito grande por ser o primogênito que eu tive que me submeter a crucificação por isso que eu disse que o Pilatos não tinha poder sobre mim que eu disse nenhum poder teria se não fosse dado do alto porque meu Pai bondoso misericordioso permitiu que eu resgatasse numa só vez todo o pecado que a humanidade cometeira por minha conta que eu já havia encaminhado ensinado o caminho da violação das leis de Deus então eu resgatei todos os pecados quem pecou até então pecou foi preso agora quem pecou depois pecou por sua conta que eu vejo os fariseus dizerem não mas Jesus foi descascado por nada eu faço tudo que eu fiz aqui já está pagando não não é assim quem peca agora vai pagar sim por sua conta ter concluído tenho toda a minha base Vicineu bom dia o versículo em João 1 a 1 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus causa sempre discussões entre as milhares de doutrinas pelo mundo podia esclarecer a verdade desse versículo que interessante sim porque antes que o mundo existisse só o Pai o Criador Supremo então unicamente ele tinha o verbo era o verbo entende ele disse quem quiser entender entenda faça-se a luz e assim se fez que haja luz no céu que haja mar que haja terra entende só ele aí no que ele disse essas coisas todas eu sempre digo sem haver paradoxo que eu sou a primeira ameba que veio da água que depois se tornou o primeiro réptil rastejante para depois tornar-se o primeiro macaco sem rabo e depois por isso sou o primogênito então antes era se vocês examinarem as escrituras que é um livro de lenas fábulas metáforas mas que tem no bordo as leis de Deus percebereis então que os peixes vieram antes do homem que os pássaros vieram antes do homem o homem foi o último a vir e Deus deu o poder ao homem para dominar sobre os peixes sobre os animais examinem lá essa é a parte muito cabalística da Bíblia então por que que o homem veio por último e recebeu o poder sobre os animais etc porque o homem veio por último mas antes ele era ameba que saiu da água o réptil que rastejou e por último o macaco que veio sem rabo que daí veio já ser o primata aperfeiçoado então aí compreenderei que Deus fez tudo muito perfeito e respondendo a pergunta dele concluindo a resposta da pergunta dele o verbo que era Deus assim aí diz assim ah mas então são o híri que veio de Deus não todos vós são partículas de Deus todos vós quando falais uma coisa coerente equilibrada uma coisa inspirada veio dele e quando falais bobagens quando emitis sons nefastos com vossas bocas então vem do lado negativo das trevas não é só o filho de Deus sou o primo gente de Deus sou o primata sou o antigo mais antigo macaco não é só ele imagina os racistas ah tá vindo que é um macaco então não vou mais dominar ele os ignorantes não eu sou o primeiro macaco sim que veio sem grau só que as mutações o tempo foi passando e foi minha imagem foi mudada minha cor foi melhorada nem assim podendo mudar não sei lá então eu sou sim o primata o símio mais antigo voltando então que não tem nenhuma contradição que o verbo que veio de Deus inquieta que veio de Deus só que eu não sou Deus aí o que eu queria explicar isto eu sou o primogênio de Deus e não Deus como pensam os ignorantes os fariseus os idólatras porque eu posso provar na Bíblia que estão enganados eu posso provar na Bíblia na hora da crucificação o que que eu falei pai me abandonaste porque eu senti a ausência da majestade dele ele é onipresente mas a majestosa presença dele não aceita levar chibatada cuspida no rosto etc então se eu fosse Deus eu não diria pai não diria pai me abandonaste porque como eu sou o filho dele eu disse pai e na sequência eu disse eu entrego o meu espírito porque eu senti o atendimento dele agora eu pergunto para aqueles que dizem que Jesus Cristo era Deus aliás Jesus quer deixar bem claro o nome obsoleto desde que eu paguei o meu salve na cruz então aqueles que dizem que Jesus era Deus estão desinformados enganados e até fanatizados porque na hora da crucificação eu mostrei que eu não era Deus assim pai me abandonaste logo se eu fosse Deus quem é que eu estava falando com quem com pai de Deus não dá pois Deus é o supremo criador o único ser incriado o único eterno o único ser digno de adoração e veneração onipresente onisciente onipotente o único Senhor do universo esse é o meu Deus por isso que na minha oração do novo pai nosso eu disse pai eterno inefável Deus infalível ó Deus infalível eu falo por que Deus infalível porque o meu Deus é infalível é para me escapar de falar do Deus grego daqueles deuses que tem mãe Deus do Oros aqueles deusinhos inventados pela mitologia por isso que eu digo Deus infalível estou falando com ele que é o Senhor do universo supremo criador que é diferente então ele não tem mãe ele é o único ser incriado o único eterno e o único ser digno de adoração se você invoca outros deuses você fica à mercê dos deuses invoca o altíssimo supremo criador o infinito o infinito o infinito não é só o cosmos infinito é só o infinito eterno lá é o pai é o pai que está com o infinito uma só coisa tem todas a minha paz meus filhos Márcio Stock e como Pilatos perguntou há dois mil anos atrás o que é a verdade? interessante né e ele não compreendeu a verdade olha eu levaria o resto do dia e da semana do mês e do ano para falar da verdade mas é simples a verdade é uma fé perigosíssima uma fé terrível que ninguém ou quase ninguém gosta de ver assolta por aí ela é abasaladora ela chega e ela vai diluindo vai destruindo tudo o que é mentira todas as fantasias todos esses faz de conta quando a verdade chega ela vai arrebentando tudo por esse motivo que eu como sou ser expositor da verdade tenho poucos amigos porque para ser meu amigo tem que honrar a verdade a verdade e a liberdade são indissociáveis a verdade só quem conhece a verdade pode ser livre da consciência eu disse há dois mil anos conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres então quando alguém que é encabristado já que fizeram essa pergunta que está encabristado está sendo obrigado a ir na igreja não sei o que lá ou encabristado cada vez mais se conhece a verdade que sai da boca do filho do homem fica livre porque eu ensino a liberdade consciencial primeira coisa que eu ensino reiterando mais reiterando uma vez mais do que ensinei há dois mil anos para não obedecer nem Deus se não só o Altíssimo invocar unicamente ele no quarto com a porta fechada Mateus capítulo 6 versículo 6 já ensinei a Deus então quando eu digo isso porque a única maneira de você estabelecer uma simbiose com ele é invocar ele sem intermediário vou citar um exemplo você pode falar com o chefe do executivo e você vai pode ir direto nele o chefe do executivo que é muito inferior a Deus e daí tu vai falar com o auxiliar dele o auxiliar dele pode não gostar do teu nariz não hoje a semana não fala contigo ou vai para tal lugar vai lá falar com outro auxiliar então se tu pode falar diretamente por que não vai falar diretamente com ele com o chefe do executivo assim também mais ainda se pode se invocar diretamente o pai como eu lhes ensinei há dois mil anos por que aceitar intermediário por que qual é o teu lucro em aceitar intermediário em invocar alguém esse alguém também se é um ser vivo também precisa dele e ele bondoso pai de todos vós deu essa graça mandou que o filho dele ensinasse que deveis invocá-lo diretamente eu estou aqui de passagem eu ensino-vos a invocar ele ele não está de passagem ele é eterno quando eu voltar para o pai ele continuará sendo onipresente continuará vivificando cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue eu estou aqui só para expor as leis dele para explicar as leis dele para dar continuidade aos ensinamentos que ministrei heróis milanos da parte dele porque eu nada sei nada tenho nada quero e nada temo eu obedeço o senhor vim ao mundo só para cumprir a vontade do meu pai é isto tenho todas a minha paz solom maia queria saber sobre a postura de deus diante da santa inquisição e diante das igrejas mercenárias interessante a pergunta muito interessante a pergunta é difícil explicar mas o povo o povo quando o povo porque a voz do povo é a voz de deus quando o povo rebela-se contra uma coisa ela não existe o povo durante longos anos ficou conivente aceitou que houvesse essas atrocidades todas o povo ficou com medo de uma meia dúzia de morcegos que vinham lhe sugar o sangue o povo não se uniu contra o maligno e daí então claro a posição de deus é essa que deus dá liberdade inclusive já que falaram em santa inquisição vejam como é que acontecia a coisa o inquisidor no confessionário arrancava uma uma denúncia de algum confessor algum penitente às vezes era mais ou menos assim quem quiser vai ver na história a inquisição chegava na cidade e daí logo ficava aquele bem todo mundo com medo que ia acontecer uma coisa daí o confessionário no confessionário alguém que não gostava de outro alguém de um vizinho falava olha esse vizinho meu blasfemou contra a mãe de deus por exemplo pronto já era decretado o aprisionamento da pessoa os bens eram confiscados e daí aquela pessoa também tinha que confessar de alguém mais através de tortura e assim porque o povo não se voltou o povo não se juntou a deus o povo ficou órfão é claro que eles usavam a força física a força material a força mas eu que estudei o meu pai me ordenou que não só estudasse a antropologia mas estudasse a história profundamente constatei que teve alguns que conseguiram se escapar mesmo depois da tortura porque deus permitiu como também aconteceu o holocausto então nada acontece na terra sem o consentimento de deus é claro que muitas pessoas vão ficar revoltadas com o que eu vou dizer agora mas ninguém ninguém mas ninguém mesmo fica desprotegido se confia plenamente em deus e não no deus que os homens fizeram e deus faz justiça na terra assim que isso serviu de exemplo aquelas pessoas que fizeram torturas depois foram torturadas aqueles que mataram que contraíram dívida com a lei do talião que prevê uma vida por uma vida estão até hoje purgando todas é muito incrível que quando um país tem uma sessão de tortura para arrancar confissões para impor o medo ao povo os súditos ninguém percebe sequer que aqueles que são torturados são aqueles que torturaram anteriormente porque não conhecem a lei do karma não conhecem a lei da reencarnação então não sabem que fica vulnerável perante o verdugo perante o látigo da lei justamente aquele que está devendo para a lei então é muito difícil explicar essa pergunta que ele fez é muito completa mas respondendo sinteticamente que o senhor viu tudo o senhor viu tudo e só posso responder isso que ele faz justiça na terra podem ter certeza que ele faz justiça na terra e que a morte não existe podem ter certeza vocês podem ver eu vou citar um exemplo agora usando a zoologia tem até no youtube tem até no se não me engano até no observatório sideral tem lá um leão um cidadão que foi lá na selva encontrou com um leão e ele usou um rolo de papel higiênico para espantar o leão para o leão ficar com medo dele assim como também Daniel na cor dos leões não foi devorado porque os leões ficaram com medo dele e se tu tens medo é claro tu não pode invadir uma jaula de um leão por tu deliberadamente que daí merece ser virar sanduíche sim mas se tu estás num lugar perigoso que não foi tu que escolheste ir naquele lugar então tu tem que confiar no senhor invocá-lo e ele te protegerá exceto se tu tem um débito carmático para saudade então vejam lá no youtube ou no sideral conservador sideral que está lá o leão depois de muitas tentativas ele recuou e foi embora o homem está lá o rolo de papel higiênico espantou o leão e dá pra ver que é na selva que não é um leão dopado dá pra ver e olhar lá e tem até outros leões juntos está no sideral então vamos ser votados sideral tem toda a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo e já voltamos voltando pessoal e a próxima pergunta é de Fábio Rabi doenças inexplicáveis podem ser encaradas como pagamento de débito carmático sou grato ao autismo por tudo mas espero nele sendo sua vontade a cura da síndrome que estou enfrentando síndrome que estou enfrentando se é inexplicável é que ele pede o movimento do corpo aqui existe um grande leque de doenças que são consequência aliás praticamente todas as doenças vem a princípio no psicosomático aí depois elas são canalizadas para o mapa do corpo agora se ele fala de uma síndrome de uma doença inexplicável é que paralisa os membros dos músculos paralisa os membros e afirmou um período assim paralisado depois volta ah então pode pode se recuperar sim se volta naturalmente então pode sim alguma coisa que ele está no período que paralisa que ele está digamos desconectado com o poder do senhor da vida então ele trata de se conectar permanentemente porque não é então uma doença não é uma patologia como ele disse desconhecida tem só a ver com o espírito então todas as enfermidades físicas tem sempre início na enfermidade da alma então em algum momento o seu espírito e a sua alma estão vulneráveis eu não posso fazer mais do que se eu pudesse te ver aí eu podia compreender melhor enfim por enquanto só te digo isso invoque o altíssimo no quarto com a porta fechada como eu disse Mateus 6 discípulo 6 confie nele que ele te dará a resposta eu tive casos dos mais estranhos na minha louca caminhada sobre a terra mulheres que tinham problemas de fluxo menstrual que não paravam até a filha de um sacerdote lá em Curitiba e eu vi que era problema espiritual teve muitos casos assim uns casos raríssimos aqui em Brasília em 1980 tinha uma mulher do embaixador do Brasil em Israel que estava indo em todos os países onde houvesse medicina porque era um tipo de câncer segundo ela disse que fazia ela ficar impotente para andar e eu pedi ao pai ela compreendeu e ela saiu daquela feliz inércia que ela já vivia mais de 3 anos já havia percorrido toda a medicina poderá e daí o caso dela era só mesmo a doença espiritual que o câncer é uma doença espiritual que é o suicídio da arma mas no caso dela eles não detectavam em nível de laboratório a patologia e um senhor uma pessoa daqui de Brasília pediu que eu fosse com ela também foi a última vez que eu aceitei ir no hospital porque depois eu vejo que existe um constrangimento que uma culpa mas ela saiu de lá comigo daí eu sei dizer que existe só que não precisa nem vir aqui basta que tu lá no teu quarto feche a porta do teu quarto invoca o senhor com todas as tuas células com todo o teu fervor com todo o teu sangue aqueça o teu sangue com o senhor e peça a ele uma vez dia seguinte de novo até conseguir eu posso garantir que conseguirá tem em todos a minha paz João Canário na lei do karma se eu fizer algum mal e contrair uma dívida mas me arrepender e pedir perdão a Deus essa dívida tem que ser sempre paga na mesma moeda ou as minhas boas obras e arrependimento também podem ir diminuindo essa dívida se eu fizer por favor me responda me arrependa eu não entendi direito a pergunta muito comprida a pergunta na lei do karma se eu fizer algum mal e contrair uma dívida mas me arrepender e pedir perdão a Deus essa dívida tem que ser sempre paga na mesma moeda ou as minhas boas obras e arrependimento também podem ir diminuindo essa dívida meu filho claro que pode diminuir a dívida mas se a tua dívida se tu fizesse um mal para alguém por exemplo se tu seifasse a vida de alguém ou se o mal que tu fizesse culminou com o fenecimento de alguém então tu estás enquadrado na lei do talião que tu podes amortizar tua dívida mas um dia vais ter que acertar com a lei do talião pode ser uma dívida que tu fizesse um pecado que tu cometeste que prejudicasse alguém mas que não chegou a seifar a vida de alguém daí tu podes amortizar tua dívida com boas obras por que pela lei do cosmos aquelas boas obras que tu realizais aqui conectação por uma cadeia por uma corrente que vai atingir lá a pessoa que foi tua vítima se tu não puder realizar diretamente com ela o teu resgate tu faz o bem aqui repito que não tenha seifar a vida de ninguém então tu podes resgatar o teu pecado aqui e lá na frente a tua a tua boa obra daqui alcançará lá aquela pessoa a quem prejudicaste por exemplo se tu fizesse a pessoa desprovida de recursos econômicos a tua boa obra aqui fará com que a mão da providência divina atinja aquele lá que foi prejudicado por ti e ele vai se recuperar digamos que for na economia agora sempre que for imortando envolvendo vida daí a lei do talião é inexturável é irreversível ela é eterna tenho todos a minha paz João Inri Carl Sagan uma vez disse não é possível convencer um crente de coisa alguma pois suas crenças não se baseiam em evidências baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar Inri você não acha que somos feitos de poeiras de estrelas? que interessante pergunta bom quanto a poeira de estrela eu deixo para ele decifrar por conta própria essa metáfora essa essa expressão mas cuidar daquela parte em que ele disse que pode que essa coisa de estrela fique sempre com o papel até terminar a responder um pouco vai lá Inri Carl Sagan uma vez disse não é possível convencer um crente de coisa alguma pois suas crenças não se baseiam em evidências baseiam-se numa profunda necessidade de acreditar Inri você não acha que somos feitos de poeiras de estrela? eu vou ficar só com a crença porque essa poeira de estrela atrapalhou meu raciocínio é o seguinte meus filhos crer crente tudo crente é vulnerável todo crente vive uma vida fantasiosa porque a crença gera fanatismo o fanatismo é necessário para aquelas pessoas que não têm consciência de algo seja de Deus seja no plano político existe político também crente fanático modernamente fundamentalista não ofendê então o crente ele precisa crer que aquela pedra ali faz milagre o crente precisa crer que vai no céu de carne e não adquire a consciência então crer é uma coisa e conscientizar a outra então quando você adquire consciência de Deus o crente crê em Deus Judas Iscariota acreditava que eu era Cristo de manhã e de tarde me traiu porque ele não sabia quem eu era por isso ele é vulnerável então o crente ele sempre será vulnerável por isso que eu não aceito crentes como discípulos como seguidores nada contra eles agora eu estou aqui para os libertar da fantasia da mentira se eles se acordarem com minhas palavras duras às vezes podem de repente começar a vislumbrar a verdade o crente crê em dogmas por exemplo eu sou obrigado detalhar isso aí o crente crê em dogmas o crente crê que foi Cristo para o céu de carne e osso ele não quer saber das leis da gravidade o crente não quer saber se está na Bíblia escrito que meu pai disse tu és pó do pó foste tomado o pó retornarás ele não quer saber se por que Deus haveria mudado uma lei que ele criou desde o princípio que eu tenho sempre meu corpo voltar a ser pó ele não quer saber ele quer saber que o padre disse o pastor disse que o Cristo foi cruzado e pronto aí tu questiona ele olha aqui a diferença entre o buscador da verdade e o crente o buscador da verdade quer saber a verdade e o crente tu questiona ele como é que Cristo foi para o céu de carne e oce e como é que ele está vivendo lá se lá não tem ar para respirar e a temperatura confina 273 graus céus negativos ah isso é para Deus tudo é possível sim para Deus tudo é possível isso é dólar que é o cadeado para Deus tudo é possível menos violar a lei que ele mesmo criou se Deus violasse a sua própria lei logo ele não merecia crer para Deus tudo é possível sim menos violar as leis criadas por ele porque se ele violasse as leis que ele criou então ele não seria Deus então ele não seria infalível Deus é infalível os homens são infalíveis mas Deus não Deus criou leis perfeitas que por serem perfeitas são eternas as leis que Deus criou estão em vigor até hoje e ele é tão perfeito que ele criou leis já trilhênios que valem até agora para os crimes da cibernética os homens estão tentando baixar novas leis elaborar leis para combater os crimes da cibernética mas a lei de Deus não a lei de Deus está em vigor e os crimes da cibernética estão sendo cobrados rigorosamente pela lei divina então quando a lei dos homens paga a lei divina entra em ação que aí é a última instância para que não há para que haja justiça na terra e para que os seres humanos sempre no último instante lembrem-se que existe sim o infinito o eterno então o problema dos crentes é que eles creem agora depois eles vão se por tu crês que eu sou Cristo não me mereces não eu vou ter que tratar com amor só que o fato de tu crer que eu sou Cristo não te dá intimidade comigo não te dá por exemplo o direito ao status de meu discípulo ou de ser meu seguidor mais próximo agora quando Deus te revelar que eu sou aí sim eu vou ver nos teus olhos que Deus te revelou e daí os olhos são janelas do Espírito daí eu vou te olhar já como alguém que merece crédito no discurso de quem não sabe quem sou é fácil por mais que ele finca quantos já vieram fingir para mim e eu logo detecto então assim é um crente ele crê então se tu crê que eu sou Cristo te olho com bons olhos mas se tu sabes quem sou daí sim ninguém rouba a tua alegria eu tenho discípulos e discípulos que viveram comigo antes e por causa da lei do carma ou por alguma razão tiveram que se separar de mim mas onde estão não importa aonde eles não deixaram de saber quem sou entenderam não deixam de saber então agora exemplo do meu filho lá em Itaúna Itaúna isso passou por um processo duro de purgatório mas ele sabe quem eu sou então enquanto que a pessoa quando ela sabe ela não deixa de saber agora quando ela crê ela deixa de crer hoje em dia a palavra crente é uma palavra babuxada uma palavra até desagradável de escutar porque é sinônimo de fanático são pessoas fanáticas que gritam histericamente blasfemam sem saber o porquê se você for interrogar um crente profundamente tu vai ficar com muita pena dele no final tu vai se compreender coitado como é que ele foi embarcar nessa canoa eu lembrei até agora e vou fazer questão de ainda nessa pergunta porque essa pergunta abrange tudo uma vez eu estava lá em Belém do Pará e apareceu um crente eu estava na parada de uma casa que eu estava albergando ele apareceu e veio falar comigo eu já veio me olhando com ódio mas eu recebi ele e daí ele falou pra mim por que que eu digo que eu sou Cristo isso que é aquele outro aquele jeito que eles têm de falar de mim ele disse bom é o seguinte eu te responderei por que porque afinal de contas não existe possibilidade de eu não ser disse meu pai me revelou e tal agora eu te pergunto uma coisa pra ele o teu pastor perguntei de que religião ele era disse que era da igreja do Deus e do Amor e do Amor ele disse assim o teu pastor tu achas que ele anda a pé ou ele tem um automóvel ah não meu pastor tem um automóvel e tal que ele montou que ele dava e disse escuta e tu acha que o pneu do automóvel dele é novo ou careca daí ele disse claro pois é então o teu pneu da tua bicicleta é careca tu acha que ele usa um sapato cromo alemão ou usa um sapato rasgado como o teu daí quando eu falei pra ele que ele dava o dinheirinho o dízimo do salário dele miserável pro pastor em vez de comprar um sapato comprar um pneu pra bicicleta dele ah mas eu não quero saber o que o pastor faz com o dinheiro que eu dou pra ele eu estou dando pra eles bols olha só fanatismo quem diz que eu agora Jesus pra mim é um nome obsoleto desde que eu paguei com meu sangue na cruz mas quem diz podem pegar no dicionário o que quer dizer obsoleto quem não sabe mas quem diz que eu algum dia ia chantagear o dízimo do salário de um operário se eu mesmo disse há dois mil anos quando me chamar Jesus digno é o obreiro de seu salário então se eu disse que digno é o obreiro de seu salário logo ninguém usar no meu nome antigo Jesus obsoleto mas quero meu nome para surrupiar 10% do salário do pobre operário que trabalha de sol a sol não tem sentido isso então por isso eu disse o crente agora que alguém seja crente não dessa forma que eu estou me referindo que ela apenas crê que o sol vai nascer que ela vê numa lei que foi criada mas não no sentido místico da palavra não no sentido religioso da palavra que nesse sentido muitos morreram por causa de crença muitos meus filhos que o pai bondoso seja misericordioso com esses que foram enganados e por isso eu sempre digo e repito que eu estou aqui pelos descontentes os descontentes não são fundamentalistas não são crente eles têm a cabeça esperançosa de conhecer a verdade e eu reitero uma vez mais que eu já disse a Rui Milano e o que eu falei vale para sempre conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre tenham todos a minha paz JJ Caldeira bom dia em Ri Cristo vai morrer um dia como nós? essas perguntas ultimamente me fazem consentimento quando alguém pergunta essas sem maldade eu respondo que eu nunca vou morrer e sim vou desencarnar meu pai bondoso quando chegar quando eu tiver terminar a minha missão é claro que ele me permitirá deixar aqui na minha mãe interna meu corpo físico e ir para o pai agora quando a pergunta feita por algum malicioso meu pai mandou que eu respondesse o seguinte para aqueles que fazem por malícia com intenções ocultas que todo aquele que almeja ver o passamento do filho do homem não viverá para ver essa é a resposta que meu pai mandou dar para todos aqueles que falam ah quando é que ele vai morrer esses não terão esse gostinho meu pai disse não conseguirão ver eles vão muito muito antes de mim meu pai disse no mínimo uma década antes tenho todos a minha paz só muito bem muito bem meu filho que o senhor Deus meu pai se anteil me abençoe está vendo uma pessoa de que lugar de que cidade não vive não importa não precisa nem dizer do dia que Deus o senhor sabe de onde é não mas veja bem tem pessoas que estão começando a se acordar a se despertar que o senhor saiba que o senhor saiba que o senhor estará incluído nas minhas orações tenho todo a minha paz que bonito robson alves inri eu preciso de conselhos relacionados ao suicídio tenho pensado muito nisso pois atravesso por problemas com familiares amigos relacionados a minha sexualidade situação grave eu tive eu quero recomendar podia repetir só o nome dele robson alves robson alves você podia meu filho buscar na internet já que não tem outra solução no momento uns sermões que tenho lá que faziam parte do CD que muitas pessoas que já pensavam em suicidar foram escutar e varreram na cabeça essa ideia conheço até uma mulher já tinha comprado ela deu uma corda para se suicidar e ela foi escutar o CD e daí ela inclusive me entregou a corda quando me encontrou que eu mandei botar no lixo então queria recomendar filho meu que escute o CD mas que eu nós não temos para os que tinham aqui disponível já se assauriram se esgotaram mas está lá na internet não está? se você pode passar o link é assim eu passo o link para ele aí ele escuta inclusive tem muitas pessoas que andam a dormir escutam e não precisa de compromisso para dormir então porque o meu pai manifesta uma paz muito grande quando ele manda eu falar que nem sei não é um CD assim de rezação sabe meu filho são sermões que meu pai mandou proferir incluindo sobre o que aconteceu quando ele estava em Roma uma coisa assim mas que todos aqueles que escutaram também tem as profecias do fim do mundo tem pessoas que escutaram e ficaram assim felizes despertaram as consciências tem muitas pessoas que inclusive discípulos que estão comigo que vieram pra mim que começaram a enxergar depois de um desses sermões então escutam-os e vejam que tenham sentido um dia desse num programa próximo se me lembrarem eu vou começar a explicar o significado do sermão que eu dei em uma montanha adoro não vou explicar item por item porque tem coisas que até hoje não compreenderam como é que eu disse que os pobres bem-aventurados os pobres de espírito o reino do céu será deles tem pessoas que até hoje não entenderam porque os pobres de espírito eu vou explicar o significado que eu quis me referir de pobres de espírito são aqueles que são considerados pobres de espírito socialmente porque na ótica que eu vislumbrei há dois mil anos rico de espírito eram os doutores da lei os intelectuais os estudados e até hoje é assim mas só que quando eu disse que o pobre de espírito herdaria o reino dos céus é porque ele não engoliu muitos livros ele tem um espaço eu recomendo que todo mundo estude mas todos aqueles que ficam colecionando diploma sou formado nisso sou formado quer dizer sair da forma então ele não tem espaço para vislumbrar a metafísica os mistérios que o senhor meu pai tem a conceder aos simples e aos humildes vou também dizer o que eu queria dizer com isto é que aqueles orgulhosos inclusive eu queria antes de terminar o programa dizer que o orgulho muitas pessoas estão equivocadas confundem o orgulho com o brilho o brilho de caráter é uma virtude o orgulho é o inimigo da sabedoria o orgulho ele é irmão gêmeo da ignorância o orgulho freia o indivíduo para aprender porque o orgulho eu já sei eu sou formado nisso naquilo e daí pronto não tem fecha o canal metafísico para aprender as coisas místicas as coisas sutis as coisas transcendentais que eu recebo e transmito de meu pai então quer dizer o orgulho até eu detesto esses dias não sei quem foi que falou que o Cristo tem orgulho eu fui lá em São Paulo que eu tinha orgulho de que a bênção de meu pai que conceda na rede jovem e todos os dias agora não eu sinto me enriguzir em saber que todos os dias ao meio dia milhares de pessoas do Brasil todo podem ter essa comunhão íntima com meu pai porque eu invoco o Senhor mesmo que ele está gravado naquele momento eu estou em sintonia com todos aqueles que precisam da bênção então isso não é orgulho eu sinto em júbilo por saber que tem um canal que disponibiliza para os meus filhos conectar-se com a bênção de meu pai é isso mas a pessoa falou com a melhor das boas-vontas eu não lembro agora quem foi e eu digo que pena foi Sérgio é eu acho que foi Sérgio pois é e daí eu sou que me quero bem só que usou o termo que não combina com o filho do homem então é isso minhas filhas o sol ou maia é de feira de Santana Bahia olha muito bem baiar o bichinho que tem minha paz é interessante eu tive uma única vez em feira de Santana em 1981 então assim já tem uma pessoa de lá que está conectada comigo que bom saber eu estive uma única vez em feira de Santana fui levado por uns umas pessoas lá para ver uma pessoa que estava possuída é isso em 81 é 81 peraí não deixa eu falar meu local é 81 cheguei no Brasil vim da França é 81 muito bem meus filhos agora para acabar no programa não vou esquecer jamais de repetir para os que me ouvem agora pela primeira vez reitero de novo que na luz de meu pai Senhor e Deus que é em mim sem exceção continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra obviamente coerente com a eterna e divina lei da igualdade que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente e desiguais na medida em que se desigualam sempre na luz de meu pai que é em mim todas as criaturas se movem sobre a terra até porque quem se move sobre a terra é animado pelo sopro divino ninguém consegue se mover sem animação do sopro divino que vivifica cada célula do corpo e cada partícula do sangue agora vou pedir ao pai a bênção que serve tanto para compreender como para todos aqueles que porventura precisam de uma bênção e que está até para quem está chegando agora pedir ao pai na hora da bênção se alguém está precisando da bênção põe a mão assim e sentirá nas mãos a energia do pai que descerá ó pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça que tua e tua glória para todo sempre ó pai que a paz seja com todos meus filhos até sábado e até sempre uma excelente semana a todos e até sábado que vem